Oi, passada! Tudo bom com vocês? Gente! Ai, eu tô bom, mas se a gente não tiver bom também, a gente tem que ir levando com a barriga, né? Se tem uma coisa que eu tenho, é dívida e barriga. Ai, fubá do céu! Eu hoje falei com uma amiga minha que ela falou assim Nossa, você emagreceu! Mas na hora que ela bateu os olhos na minha barriga, ela ficou meio assim Eu falei, peguei verme! Que é verme que emagrece a cara da gente e engorda a barriga, né? A minha tá um condomínio de lombriga! É lombriga, verme e bosque! Bosque, eu falei, não tô falando besteira! Mas hoje eu não vim aqui falar de lombriga e nem de barriga, fubá! Vim fazer um vídeo improvisado aqui pra vocês Porque assim, eu vou mudar de casa, provavelmente agora, nesse momento que vocês estão assistindo o vídeo Eu já tô mudando, mas eu não queria deixar vocês sem vídeo Vocês merecem assistir pelo menos um vidinho, né? Então eu vim aqui testar uma receita que vocês passaram pra mim na internet Foi umas 5 pessoas mais ou menos que passaram aí fazendo 5 e já mostrando 4 Que é limpar a pia preta! Sabe aquela pia preta encardida? Que tá pior que dentro de bruxa velha Que você não aguenta mais esfregar com que boa Que a hora que você limpa, ela até que fica mais ou menos Mas a hora que a visita chega, ela preteia de novo Ai, fubá do céu, não dá um desânimo, um desespero na gente? Daí a visita chega, você fala assim Ai, não repare na pia, agora mesmo eu tava esfregando A visita fica meio assim, né? E você quase morre de vergonha Mas não adianta, fubá! Pia velha não é o que limpe! Eu já tentei com sabão, já tentei com limão Já tentei com limpa pedra Já tentei com detergente Fubá! Só não joguei guspo de beldo na minha pia O resto eu já tentei tudo E não limpa bendito Olha, ensinaram até a misturar candida com açúcar Que eu não sei Onde que inventaram isso? Que o pobre na hora da necessidade Até químico ele vira, né? E daí vai passando uma receita pro outro E a própria ela, tô tentando Pode não ter açúcar pra passar no café Mas pra limpar a pia a gente dá um jeito, né? Se não tiver na casa a gente presta da vizinha Mas hoje, fubá, talvez a sua pia há de limpar Porque eu vou testar uma receita aqui Feita com água oxigenada Vocês ensinaram pra mim Eu pensei assim Se tira o preto do cabelo Pode ser que tira o preto da pia também, né? Que pedra de pia e fio de cabelo é quase... Ai, fubá, não sei onde vocês inventam essas coisas Então eu peguei lá uma água oxigenada 40, falei pra mulher mais forte Que tem, ela falou 40 Esse daqui deixa qualquer japonesa loira Então eu vou tentar, né? Na sua casa, você que tá pintando cabelo com água oxigenada Tá a ponto de ficar um diabo loiro Você já pega, você passa na sua pia também Que no fim do dia você tá linda a loira japonesa com a pia branca Se funcionar na minha pia, já sabe, né? Amanhã vocês já estão tudo correndo pra farmácia pra comprar também E eu tenho que testar hoje, fubá É o único dia Porque eu vou mudar de casa E na outra casa a pia não é de pedra preta Então essa é a última chance que eu tenho de tentar testar essa receita de pia Então vamos parar de falação, fubá Vamos testar lá Vocês estão muito faladeira, muito batedeira de papo hoje Espero que você já esteja inscrito nesse canal, fubá do céu Não é justo a sua pia ficar branca e o meu canal ficar sem você Faço questão que você que tá aí agora assistindo de clandestino, sem rumo Se inscreva nesse canal Se inscreva, não faça feiura pra mim Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube entender que vocês gostam desse vídeo Aperta o sininho também pra avisar vocês quando tem vídeo novo E vamos agarrar o caminho da cozinha, fubá Lá hoje nós limpa essa pia Bom, deixa eu arrumar aqui, gente do céu Que tá uma bagunça, casa, por causa da mudança Olha isso, quer dizer, vê? Olha a de cachaiada que tá ali atrás Vocês viram? Não tem condição Não reparem na bagunça Que nem se fosse uma visita, né? Chega, mas não reparem Apesar de não adianta a gente falar que a visita repara do mesmo jeito, né? A visita chega na casa da gente A primeira coisa que ela faz é bater o zóio na tele-aranha que tá no canto da parede Mas vocês não façam isso Bom, deixa eu dar uma arrumada aqui, fubá O pior é que uma pia preta é uma pia desarrumada, né? Então tem que tirar as coisas pra nós poder passar o nosso produto de limpeza finíssimo A louça tá só no equilíbrio aqui hoje Deixa eu colocar ela pra cá Tirar todas as coisas Imagine, eu vou sair com chave de ouro dessa casa, né? Vou sair daqui, olhar pra trás e falar pra dona da casa assim Lembra daquela pia preta? Pois tá branca, querido Isso eu não falo pra ela que eu comprei outra pia e queira o dinheiro de vork Tem hora que a gente é capaz, né? Olha que pretume que tá essa pia, gente do céu Tem até desgosto, tem, ó Tinha, né? Tinha Que eu vou embora daqui Vamos pegar nossa água oxigenada, então? Virar aqui Saber que a turma passa no cabelo, né? Agora eu não sei se qualquer marca serve, mas eu vou fazer assim, fubá Vou derramar por cima da pia aqui, ó Meu Deus, mas será que uma vai dar? Ah, vai ter que dar, vai ter que fazer render Vou pegar o pincel aqui Não, pincel, esse pincel não dá Esse aqui é um pincel finíssimo de passar no rosto Vocês já viram fazendo vídeo com ele, né? Acho melhor pegar a puxa Meu Deus, já tá fazendo uma reação aqui? Nossa, será que presta mesmo? Olha a minha pia que tá tão encardida Que é o micróbio que tá fazendo assim, ó Tá até penerecando no meio da água oxigenada Mas vamos passar aqui, ó Esfregar bem ela Passar em toda a extensão da pia Economizar um pouco, né? Fazer igual eu faço com um condicionador Vai passando aos poucos, pra não gastar E vamos esfregar bem aqui Será que não tinha que colocar a pó descolorante junto? Eu não sei Eu tô achando, Fubá, que na sua casa, quando você for fazer É melhor você comprar dois vidrinhos desses Porque aqui eu tô vendo já que não vai dar Mas vamos esfregar Meu Deus, mas tem tanta bactéria na minha pia Que o lugar que eu tô passando tá borbulhando, tá fervendo Assim, ó, parece um feitiço Os cantos tá ficando que nem boca de cachorro louco Mas pode ficar com boca de gato louco De cavalo louco De égua voadora que seja O importante é limpar É branquear, né? Qualquer coisa, se funcionar Você pega essa mesma escova aqui Já passa nos dentes Daquela sua inimiga reganhada Que não para de falar mar de ser Já branqueia os dentes e a língua dela Isso se ela já não tiver a língua branca, né? Ai, graças a Deus, aleluia É a última vez que eu tô esfregando essa pia na minha vida Vou passar dentro da pia agora Na cuba que a gente fala, né? Essa cuba aqui, ela não tá preta Ela tá azul Aqui não tem germe Tem epiderme De tanto que tem Nossa, mas ficou até bonito de ver a pia, gente do céu Ficou branquinho Mesma coisa se o Papai Noel tivesse passado e cuspido em si É que eu acho que o Papai Noel deve cuspir neve, né? Ai, mas olha que belezinha que ficou Conchar bem o produto pra sair tudo Mas tem que eu não quero deixar nada pra trás Vamos esfregar que eu quero fresta por fresta isso aqui branquinho Ai, pronto Quais morrer de esfregar, fuba Agora nós vamos deixar aqui reagindo Por duas horas Do jeito que vocês falaram na internet pra mim E daqui duas horas nós volta Pra nós dar uma limpada Pra nós ver se realmente branqueou essa pia Se não branquear dessa vez Tem que pegar uma marreta e moer tudo Mentira, gente do céu Ai, se não branquear, não branqueou Vai fazer o quê? Mas vamos esperar então Duas horas nós já volta Bom, já se passar duas horas já é pra tá limpo, né? Vamos tirar o grosso aqui então Eu quero ver essa pia branca mais branca que os dentes da chuça Vou tirar o excesso aqui Pra nós ver o que aconteceu Nossa, vai que tá parecendo que branqueou mesmo, fubá do céu A espuma que sai também, olha Tá até grossa de pretume Ah, e uma coisa que eu preciso falar pra vocês Faça com luva, viu? Que comeu tudo meus dentes, fubá do céu Eu senti o formigamento Hora que eu fui ver já tava indo pra carne viva Vai eu lavar com sabonete bem forte pra ver se sai Faça com luva na sua casa Esfregar a cabucha aqui Se você ficar benzeno, só benzeno Aqui não sai hoje Nossa, mas é duro de tirar a água com esse janado Agora é ela que encralacou Gente, não é que branqueou mesmo? Assim, não ficou branco, branquíssimo do jeito que eu pensei que ia ficar Mas tem uma boa limpada, fubá do céu Mas eu acho que fica igual passar candida Agora eu não sei dizer pra vocês Se eu aproveio ou não aproveio esse negócio Tá limpo Mas quando passa candida Parece que fica igual Apesar que candida, que boa, essas coisas Chega e ardeu o nariz da gente, né? Esse dia eu passei aqui em casa Meu Deus, fedor, preciso abrir a casa E que a água que seja nada Não tem cheiro Então quer dizer Eu acho que faz a mesma coisa Só que sem aquele fedor Sem aquele ardume Que faz que o nariz da gente fica na carne viva Ai, fubá Até que eu gostei Pra não dizer Não fica assim excelente Uma brancura, um brancume É, mas ai De 0 a 10 eu diria que ficou De um 7 pra 8 Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu espero que você tenha se divertido também De alguma forma Espero que seja uma ideia De você limpar sua pia preta Porque é uma luta mesmo Meu Deus do céu Só quem tem pia preta Sabe o que a gente passa Mas fazer o que, né, fubá? É as mazelas do pobre O que que nós pode fazer, fubá do céu? Ou nós compramos uma pia nova Ou nós mudamos pra outra casa Que é o que eu tô fazendo Aqui embaixo tem playlist E tá lotado Tem vídeo do 6 Desculpa eu não fazer um vídeo melhor, fubá Mas é porque hoje eu tô mudando Mas vocês sabem, né? Eu não abandono o 6 Aqui do lado tem dois vídeos também Pra você ver Dê uma olhada Que você vai gostar Lembre de trazer gente aqui pro canal Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre, fubá Nem que você tenha que morrer Esfregando sua pia Mas sorria Olha, até rimou Tchau, fubá Até o próximo vídeo